Nos últimos dias, muitas pessoas têm me perguntado sobre o Play premiado, se ele é confiável, se ele funciona e a única forma de responder isso a vocês é comprando o método. E foi exatamente isso que eu fiz. Comprei, testei, busquei mais informações e neste vídeo eu vou fazer um review completo com tudo o que eu sei sobre o Play premiado. E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Ganhar dinheiro apenas assistindo vídeos é algo que chama a atenção de muita gente e eu vejo isso por três motivos. É algo fácil, é algo que dá pra você fazer pelo celular e é algo também que você já faz no seu dia a dia, porém não recebe nenhum tipo de pagamento. Então o Play premiado é mais um desses métodos que promete que você vai ganhar dinheiro apenas assistindo vídeos utilizando algumas plataformas como o YouTube, Instagram e também o TikTok. E com isso você vai conseguir fazer pelo menos R$ 3.000 por mês de renda extra. Particularmente eu não acredito que isso funcione, porém eu só posso dizer pra vocês que funciona ou não após testar. Pois bem, a partir de agora a gente vai passar pra toda a análise completa sobre o Play premiado, mas antes disso não esquece, deixa o like no vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer ou inscreva-se caso ainda não seja inscrito. Lembrando que semanalmente eu trago dois vídeos falando sobre como ganhar dinheiro na internet ou quem sabe até fazer sua renda extra. Essa daqui é a página de vendas do produto onde nós temos a seguinte headline. Tenha acesso a esse aplicativo para ganhar assistindo vídeos. A primeira coisa que eu já quero deixar registrado pra vocês é que eu tive um pouco de dificuldade para encontrar essa página daqui que a princípio parece ser oficial. Por quê? Como os criadores aí desses métodos mirabolantes estão vendo que é algo que está dando resultado, ou seja, está gerando muito dinheiro, né, que tem um bom mercado pra isso, existe agora vários métodos pra você ganhar dinheiro apenas assistindo vídeos. Então eu fiz a minha compra através dessa página daqui, porém quando eu estava pesquisando eu encontrei essa outra página de venda que ao clicar aqui nesse botão vermelho vem pra esse outro método que é o faturando com vídeos. Além dele eu também achei esse outro que é o lucrando com vídeos. E ainda por cima pessoal, também achei esse outro que é o Play premiado vídeos, um que está disponível também na Hotmart. Mas ok, como eu fiz a minha compra aqui por essa página, nesse vídeo de vendas daqui sempre tem aquela velha promessa que você vai ganhar muito dinheiro apenas assistindo vídeos, que é possível fazer até 3 mil reais por mês como uma fonte de renda extra utilizando aqui esse aplicativo. E nesse vídeo de vendas, além de toda mensagem persuasiva pra mexer com a sua cabeça a comprar o produto, teve algo que me chamou muita atenção, gente. Chega um determinado ponto que a pessoa fala, ok, você deve estar se perguntando por que alguém pagaria para que você assistisse os vídeos e fosse remunerado. E a desculpa que eles colocam aqui no vídeo de vendas é que essas plataformas como o YouTube, Instagram e também o TikTok, eles não podem soltar todos os vídeos que são publicados de uma única vez, ou seja, deixar em modo público. Então dessa forma você faria esse procedimento de avaliar esses vídeos, tá? Coisa que não acontece e vocês vão ver daqui a pouco quando eu estiver aqui por dentro também mostrando como é a ferramenta. E o valor pago foi esse valor aqui à vista de R$197,00. Já aqueles outros que eu havia mostrado pra vocês, esse daqui que se chama Lucrando com Vídeos, ele também está com o valor de R$197,00 à vista. E esse outro daqui, Faturando com Vídeos, está com o valor aqui de R$127,00 à vista. Esses outros dois, eles não estão hospedados na Kiwi-Fi, estão hospedados aqui nessa plataforma que é a PerfectPay. Aqui eu já deixo um alerta pra vocês, pessoal. Antes de efetuar o pagamento de qualquer curso que vocês comprem na internet, tenha atenção de verificar em qual plataforma é que ele está hospedado. Por exemplo, esse daqui está hospedado na Kiwi-Fi. Antes de realizar o pagamento, você vai no Google e pesquisa. Como pedir reembolso Kiwi-Fi. Esse outro está na PerfectPay. Então, você vem aqui no Google e também pesquisa. Como pedir reembolso PerfectPay. Por quê? Isso aqui já evita que você faça o pagamento de algo que não vai ter garantia de reembolso, tá? Então, dessa forma, você vai ficar mais seguro. E caso compre algo que não seja legítimo, ou que de repente você não goste do método, em até 7 dias, o teu reembolso será garantido. Ao realizar a compra, vai chegar mais informações e também o seu login de acesso através do e-mail. E ao logar aqui nessa área de membros, nós temos 3 módulos, tá? Temos aqui o módulo de boas-vindas, como utilizar o Play premiado, e também a parte de suporte. Todas as aulas são bem curtas, pessoal. Não chega aí nem a 5 minutos cada aula, tá? Então, é algo que você vai finalizar de forma muito rápida. Pois bem, feito aqui esse procedimento, eles vão liberar um link pra que você possa acessar. Então, não é um aplicativo que você vai baixar, por exemplo, diretamente lá na Play Store ou de forma em APK. É diretamente um site onde você vai poder fazer o login com seu CPF. E eu vou mostrar aqui pra vocês. É nessa página que o usuário digita o CPF do comprador e depois clica sobre entrar. Ao realizar o login, essa é a ferramenta que você vai encontrar por dentro. E aqui você vai escolher se quer assistir vídeos com TikTok, YouTube ou Instagram. Então, basta clicar aqui em cima e já vai ser direcionado pra outra página, tá? Então, no caso, vai abrir a plataforma, como eu escolhi YouTube. Vai abrir aqui a parte de YouTube e você vai começar a assistir os vídeos. Eles falam que você precisa ficar com a ferramenta. É aberta pra que, no caso, seja contabilizado. Aqui vocês podem ver que apareceu essa mensagem. Você atingiu seu limite diário. Tente novamente dia 12 do 7. Como eu estou gravando aqui no dia 11 do 7, então, isso significa que o meu limite hoje pra assistir os vídeos, ele já foi esgotado. Bianca, e qual é o limite diário? Aí que está, pessoal. Fazendo aqui as pesquisas, em outros vídeos também do YouTube, eu vi algumas pessoas falando que o limite diário era basicamente por volta de R$ 75,00. Porém, nos módulos, tem um vídeo onde a pessoa que é responsável pelo curso, pela ferramenta, fala que pra você conseguir sacar, é necessário juntar R$ 3.000,00. Então, vamos fazer aqui um cálculo bem básico. Se por dia você fizer R$ 75,00, isso significa que no final do mês você terá feito R$ 2.250,00. Em um mês você não vai conseguir sacar, porque o mínimo é de R$ 3.000,00. E pasmem, gente, porque a minha meta diária ela não travou em R$ 75,00, ela travou aqui em R$ 49,00, ou seja, se isso continuar acontecendo ao longo de todos os dias durante um mês, R$ 49,00 vezes R$ 30,00, no final do mês eu vou ter acumulado apenas por volta aí de R$ 1.470,00 ou R$ 1.500,00, tá? Sendo que eu só vou conseguir realizar o meu saque quando for preenchido toda essa barrinha aqui lilás que for totalizado também R$ 3.000,00. E claro, como já se passou aí o prazo dos 7 dias, os meus R$ 197,00 já foram embora, tá? Então eu não posso mais pedir reembolso, sendo que eu vou demorar pra sacar e não sei nem quando é que eu vou sacar esse valor de volta. E o pior, gente, é que entre os vídeos que eu encontrei aqui no YouTube de pessoas falando que essa ferramenta realmente funciona, que é um método bom, e recomendando um dos tipos de play premiados que está disponível aí no mercado, né? Porque todo mundo fala que o seu é oficial, que o seu é original, sendo que nenhum funciona. Então o que é que essa pessoa faz? Ela fala no vídeo que você não precisa juntar os R$ 3.000,00 pra fazer o saque. Você vai poder fazer o saque de qualquer valor e vai tentar provar no vídeo fazendo o saque. Porém, o saque que essa pessoa faz não é de qualquer outra plataforma. Faz o saque diretamente da Hotmart, do saldo que a pessoa tem na Hotmart, tá? E como é que eu sei isso? Se vocês pesquisarem aí no YouTube, vocês vão encontrar esse vídeo e vão encontrar também essa pessoa fazendo o saque falando que é da plataforma, porém é da Hotmart. E eu só sei disso, gente, porque eu tenho um conto aqui na Hotmart, eu já fiz saque aqui na Hotmart. O que é que a pessoa faz? Ela coloca um borrão aqui na parte de cima falando que não pode mostrar, porque seria, no caso, pra não mostrar algumas informações pessoais, sendo que, na verdade, acaba borrando em cima e embaixo, justamente pra que quem está assistindo não veja que essa pessoa está sacando da Hotmart. Então, vocês podem ver que é mais uma artimanha de pessoas que estão indicando aqui esse tipo de coisa pra que você compre na esperança de que vai ganhar dinheiro assistindo vídeos. Então, resumindo, não é o método que eu confio, também não é o método que eu indico, até porque, gente, você está pegando o seu dinheiro para investir em algo sem nem saber se vai conseguir realizar o saque de volta, se vai ter o seu investimento de volta. A plataforma promete que quando você atingir os R$3.000, você vai conseguir realizar o seu saque aí pra sua conta bancária, tá? No caso, via Pix. Porém, qual é a garantia que você tem? Porque a plataforma pode simplesmente travar o teu saldo e não fazer o pagamento, ou simplesmente selecionar algumas contas pra fazer o pagamento e deixar outras sem fazer o pagamento também. Eu não sei se é o caso aqui dessa ferramenta, porém, quando você pesquisa na internet você praticamente não encontra provas de pagamento. A partir desse treinamento, você só vai encontrar algumas provas de pagamento quando você entra no grupo do Telegram deles, que é fechado, ou seja, só quem é dono lá do grupo consegue enviar as mensagens e, obviamente, que a pessoa começa a enviar provas de pagamento, né? Querendo mostrar que, no caso, são provas de pagamento do usuário, mas ninguém sabe se são reais. E mais uma vez, reforçando, gente, esse não é o primeiro e também não será o último, porque nos últimos meses eu já encontrei diversos métodos que estão aí com vários anúncios no YouTube, no próprio Google e daí por diante, até mesmo no Facebook, tá? Então, eu já encontrei método que é pra você ganhar dinheiro apenas conversando pelo WhatsApp, seguindo pessoas no Instagram. Esse aqui de assistir vídeos nem se fala, né, porque é um copiando do outro e sem falar que também tem os famosos robôs aí pra gerar salários. Então, tome muito cuidado com o que você está comprando, onde você está investindo o seu dinheiro e antes de comprar qualquer coisa, sempre faça aquele exercício de verificar em qual plataforma é que esse produto aqui está sendo vendido. Se for pela QI-Fi, vai no Google. Como pedir reembolso QI-Fi? Se for pela Hotmart, como pedir reembolso Hotmart? E se você comprar algo que não atenda às suas necessidades ou for uma verdadeira propaganda enganosa, envie aqui solicitação de reembolso diretamente para a plataforma e não para o suporte, porque quem age de má fé oferecendo uma coisa que não é idônea, ou seja, algo que é enganoso, o suporte, ele não vai te atender, tá? Ele só vai te responder depois que passar os sete dias e você vai acabar perdendo também o seu dinheiro. Agora, deixa aqui nos comentários se vocês concordam ou discordam dessa minha análise e eu espero vocês na próxima dica.